Pedro, então quer dizer que uma pessoa chegou aqui na sua loja, trouxe a bateria que havia comprado e falou pra você, olha, a bateria não tá dando o horário que seria o certo no stand-by, é só 3 horas. Sua surpresa foi quando abriu a bateria, em vez dela estar assim, que é a bateria original, ela estava assim. Encontramos 3 pilhas comum de lanterna. Que coisa, né? No caso, ver polícia. Que safadeza, olha a diferença, né? A bateria é assim, original, e não assim com pilha. Stand-by desta bateria é de 29 horas. 29 horas, a falsa estava dando 3 horas só de stand-by, quer dizer, não há pessoa que resista, né? A esse tipo de brincadeira de malgosto. E com certeza foi vendido por um preço exorbitante. Realmente, né? Mas vamos ficar tranquilos, vamos comprar, e na hora de comprar, comprar realmente o kit original pra que você não tenha certas surpresas desagradáveis. Nesse caso aqui, o Stataq 6000, original, kit completo, uma bateria tarja verde completinha, a original, não é a falsa, né, Pedro? Um carregador de viagem, um rôster, um brinde, que é a capa de couro, e mais o Viva Voz. Duas parcelas de quanto? 292,50, gente. Pronto, tá aí com o kit original. Pode ficar sossegado, Pedro, o pessoal? A bateria estando por 12 horas. Pode ficar sossegado? Tranquilamente. Aqui tem o gradiente CP90 sem flip, com uma bateria, um carregador rápido e um Viva Voz. Duas parcelas? De 157,90 reais. O Philips Fizz, com uma bateria e um carregador rápido, tá custando uma mais duas de 69 reais. E tem a bateria original também, Tarja Azul, se você quiser comprar, tá aqui, ó. Essa aqui, original, né, Pedro? É original. Pedro, garante. Quanto está custando, Pedro? 150 reais essa semana. 150 reais essa semana. E o Pager Connectel, três parcelas de 23 reais. Aqui na ProDígito, de segunda a sexta, das nove da manhã até as oito da noite, sábado das nove até as seis. Na Rádio Auleste, 670 na Moca, o telefone qual é? 2770-877. Credenciado da Telespe, online com a Telespe, filiados, abração. ProDígito. Vamos buscar.